Patrick, parou, segurou, deixou pro Alê, na direita, lá vem cruzamento do Juninho, Elton Paul, e está de cabeça! Aí o Marlon, Juninho, pro Patrick, recebeu sem marcação, o Arana chega agora, cruzamento na área, de cabeça, o Éder, a bola! Maidana ganha de cabeça, Hulk toca pro Nacho, agora o Galo chega com 5 jogadores, lançamento do outro lado, Zarate emendou de primeira, chore! Hulk, Godin e Nathana na área, vem a cobrança no alto, Jair de cabeça, agora o Atlético tenta chegar com 4 jogadores, pro Zarate no meio, enfiou a bola pro Ademir, lá vai o Ademir, correu contra o Éder, Zarate correu pra área, Ademir emendou, a sobra, Hulk tenta chegar, Maidana afastou! Maidana, mas o Galo adiantou ali a marcação pra tomar a bola, com o Zarate, o Zarate disputou e ganhou do Juninho, Natho Fernandes no cruzamento, Hulk! Vai preparar a bola no meio, com o Jair, pro Keno na esquerda, domina na frente do Patrick, olha quem tá na área, levantou pro Natho Fernandes de cabeça, abastando o tempo, GOOOOOOOL! O Natho preparou, e o Arana vai meter pro gol, pra você, o lance, olha o Keno levantando, olha a bola do Natho, o Arana apareceu na área, como atacante, o lateral, foi lá pra pegar de esquerda, pra vencer o goleiro Jori, bola preparada com afeto, com açúcar, mostra que tá com fôlego em dia, chegou na frente do Patrick, no mano a mano, encarou, tocou pro Natho na área, pode pintar? O Dink tava no Caleri da Itália, aí o Keno, costurou e tocou, pro Arana, aí o Arana olhou pra trás, pro Hulk, diante do goleiro, Hulk tenta bater, Jori, a sobra, GOOOOOOOL! A sobra ficou com o Savarino, um gol escancarado, muitas possibilidades, ele enche o pé e manda pro gol, dois para o Atlético, zero para o América, tamanha preocupação com o Hulk, se apavora a defesa americana, Savinho, cortou pro meio, limpou pra bater, nas mãos o Jori! O Atlético que agora é o time do Ricardo Oliveira, Arana, correu o Arana, contra o Rodriguinho, parou o Arana, tocou mais atrás, Savarino bateu dali, recebeu o Ramírez, ele vai embora, segura o Índio Ramírez, ameaçou-lhe uma pedalada, tocou pro Mateuzinho na frente da área, vai bater dali no canto! O Coelho também tem muito potencial, talvez completo, com todos os jogadores, faça um clássico até mais equilibrado contra o Atlético. Ramírez, no meio com o Juninho, vai arriscar dali de pé canhoto! O Galo vai jogar no domingo, lá em Cuiabá, contra o Flamengo, a Supercopa do Brasil, Lucas Cal, saiu jogando errado a defesa tragicana, Lucas Cal bateu dali e a bola subiu! Música